Fala pessoal, pensa na ferramenta importante aqui no Windows 11 é o solucionador de problemas e muita gente tem dificuldade para encontrar aqui no Windows 11 e é muito simples, clica com o botão direito do mouse na bandeira do Windows, clica em configurações, aqui em sistema, você rola um pouco mais para baixo, clica em solução de problemas, clica aqui em outros solucionadores de problemas, já está disponível as opções para você executar a solução de problemas, conexão com a internet, impressora, Windows Update, enfim, essa ferramenta aqui é ótima, eu uso bastante aqui nos vídeos. Agora se você voltar aqui na página anterior, você pode personalizar as preferências de solução de problemas, por exemplo, você pode executar automaticamente sem avisar, executar automaticamente e notificar, ou deixar padrão mesmo, perguntar antes de notificar, lembrando que você pode achar a solução de problemas também aqui no painel de controle, basta você mudar aqui de categoria para ícones grandes e aqui logo abaixo vai ter a opção solução de problemas. Aqui você consegue fazer a solução de problemas em programas, em radios, em som, em rede de internet, enfim, se você clicar aqui em alterar configurações, você vai ver que a manutenção de computador, essa opção aqui, ela está ativada, que é recomendada, se ela estiver desativada, você precisa ativar, e fazendo isso você consegue achar as opções de solução de problemas aqui no seu Windows 11. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixe aqui nos comentários, como sempre eu te respondo o conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então, tchau! Tchau!